Fala, galera, beleza? Miserave na área. Olha, terçô e hoje é dia de Miserave Responde. Toda terça-feira, 6h45, Miserave tá aqui respondendo as suas dúvidas. Então, caminho, vocês já sabem. Pra ter a sua dúvida respondida em um vídeo na próxima terça-feira, corre, deixa aí nos comentários. Quem sabe ela não aparece no próximo Miserave Responde. Olha, antes da gente iniciar o Miserave Responde de hoje, que tá top, tá massa, com dúvidas que, com certeza, você pode ter também. Eu não posso deixar de falar do cartão que mais tá aprovando pra você que tá em busca de crédito a fácil. O cartão PortoBank é o cartão do momento, inclusive ontem. Eu postei um vídeo te dando passo a passo pra você conquistar a aprovação do seu, mesmo que você já tenha solicitado. Eu tô deixando aqui no card, também aí na descrição. Quando terminar o Miserave Responde é importantíssimo. Vai lá, confira esse vídeo, porque eu criei um perfil de aprovação que vai te levar ao encontro do seu PortoBank aprovado. Não acredita, não? Olha, seguindo as minhas dicas, ó. Olha quanto meu aluno conquistou no PortoBank. R$ 47.200. Enquanto vocês ficam aí buscando aumento de score, o Miserave dá as dicas de verdade. Tamo juntos? Dito isto, partiu pro Miserave Responde, episódio 41. Vamos lá, nossa primeira dúvida de hoje é do nosso amigo inscrito André. Boa noite, Carlos. Eu gostaria de saber como seguir para o upgrade no cartão Elo Grafite. Fui aprovado sexta-feira com limite de R$ 7.100. O que devo fazer? Lembrando, anuidade zero vitalícia. Show de bola. Olha, o primeiro ponto que eu posso te falar aí. Eu peguei ainda essa promoção da anuidade vitalícia. Consegui migrar pro Elo Nankin e continuo com a anuidade vitalícia. É bom você se interar um pouco dessa situação pro banco não acabar te cobrando aí na migração. Vale lembrar que a gente tem Elo na Caixa, Elo no Banco do Brasil e Elo no Bradesco. Acredita aí que talvez você esteja falando do Bradesco. Se for pelo Bradesco, não tem muito mistério. Pegou, ligou na central de cartões e pede pra verificar o upgrade. Possa ser que você não consiga de primeira. E essa é a dica de ouro. Porque muita gente liga, tem a negativa e desiste. Ah, não vou conseguir fazer a migração pro Elo Nankin ou pro Elo Nankin Dynas. Mas acredite, o limite não é o problema. Vai ter atendente que vai te falar, ó, é preciso ter 20 mil pelo menos. Nada a ver. Tem vários alunos meus, inscritos, membros do canal que conseguem fazer o upgrade pro Elo Nankin, pro Elo Nankin Dynas com limite até de 7, 6, 5, não importa. A situação aí realmente é você encontrar um funcionário do banco disposto a fazer o upgrade sem seguir o que tá escrito ali na tela. E o que é que está escrito na tela? Limite mínimo tem que ser 20 mil. Tamo juntos? Já se você estivesse falando do Banco do Brasil, por exemplo, ou da Caixa. A Caixa eu nem gosto muito de comentar aqui. Porque tudo que você vai fazer na Caixa tem que ser na agência, né? No Banco do Brasil você ainda consegue resolver solicitando pela internet e tudo mais. É mais fácil. Mas se a gente estivesse falando, por exemplo, do Banco do Brasil, pro Elo Nankin Dynas, que você só entra com convite. Então a gente já descartaria essa situação. Eu mesmo tenho cartão Elo lá no Banco do Brasil e não tenho essa possibilidade de pegar o Elo Nankin Dynas lá, porque realmente é só convite. Não adianta recorrer a central, não adianta recorrer a gerente que não consegue. Agora, se você conseguiu sem convite, já deixa aí nos comentários. Porque muitas vezes são tantas informações, tantos procedimentos do banco, pode ser que tenha um ou outro gerente que consiga te ajudar. Mas, no geral, a informação que eu tenho é mediante a convite. Acreditem. Tá ok, André? Se for Bradescão, liga na central e problema resolvido. Partiu pra nossa segunda dúvida do Miserável Responde de hoje. E está chegando a semana mais esperada aqui do Canal 3 por Aí. É a semana do cartão. É a semana onde sai mais cartão aprovado aqui no Canal 3 por Aí. Você não pode perder essa. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, marca pra receber todas as notificações. Porque na semana do cartão eu trago os cartões que mais estão aprovando. Porque eu quero ver o seu cartão aprovado saindo aqui do Canal 3 por Aí. Tamo juntos? Não perde, não. Te espero na semana do cartão. Na nossa segunda dúvida do Miserável Responde de hoje, o nosso amigo inscrito, Carlos José e meu xará também. Ele diz o seguinte. Fazer atualização de renda junto ao gerente no Itaú. E com movimentação junto, resolve a questão de limite junto a essa instituição. Tô estagnado lá e já vi pessoas com o mesmo problema. E fizeram isso. E resolveu. Porque tem a questão do gerente ser fraco, que também é o meu caso. O gerente da minha agência não sabe de nada. Disse o meu xará aí, o Carlos. Olha, o que eu posso te passar é a minha experiência com o Banco Itaú. Quando a gente fala em atualização de renda, eu inclusive já fiz um vídeo onde eu coloquei na capa dizendo a morte da renda comprovada. Que justamente hoje as instituições financeiras estão um pouco focando na renda comprovada. Eles querem mais ver a movimentação. Então vale muito mais o que você movimenta do que em algumas instituições uma mera atualização de renda. No caso do Banco do Brasil, por exemplo, vale mais a comprovada do que a movimentação. Mas o Itaú também foca em especial na movimentação. Eu já cheguei na situação, meu xará, de ter a minha renda presumida, ou seja, aquela que o banco presume, de acordo com as minhas movimentações bancárias, ser quase o dobro da renda comprovada. E no momento em que eu chego com a documentação para o gerente, olha, eu quero atualizar a minha renda, ele me alerta. Olha, a renda presumida, que é a renda que o sistema calcula automaticamente, ela está superior à sua renda no imposto de renda. Logo, se eu certificar a sua renda nesse momento, possa ser que você seja prejudicado até com redução de limite. Consegue compreender como o que eu estava ali comprovando não ia valer mais do que a que o sistema identificou? O mesmo acontece para o Santander muitas vezes. Visando que a gente não trata apenas de uma renda, são várias e várias rendas. Eu estou há muito tempo para fazer um conteúdo, para falar sobre as rendas, para abrir um pouco a mente de vocês, para entender que não existe só hoje um tipo de renda, existem vários tipos de renda, tá ok? Então, por isso, eu já vou chegar aqui e vou anotar, fazer um vídeo para falar sobre os tipos de renda que nós temos no mercado hoje. Já vou anotar aqui. Então, meu amigo, o que você tem que fazer para resumir aqui essa situação? Converse com o seu gerente, veja qual é a sua renda cadastrada lá, o que tem no sistema. Se o gerente for bom, ele consegue ver isso com alguns cliques. Se a coisa estiver muito perto do que você vai comprovar, vale sim certificar a renda, tá? No Itaú, a gente chama de certificar. O gerente vai falar, preciso certificar a sua renda. Já se houver uma grande discrepância da que está no sistema, talvez, se o gerente tiver um conhecimento mediano para baixo, ele pode atualizar e acabar te prejudicando. Então, é você que tem que ter ali essa manha, já que eu estou te dando a dica aqui, de olhar, olha, quanto que eu estou comprovando e quanto que está lá no sistema do Itaú para saber se vale a pena fazer a atualização. Um gerente que não entende o sistema do banco vai sair fazendo a atualização da sua renda e pode te prejudicar. Vamos supor aqui, você tem lá no sistema 15 mil de renda presumida. E aí você vai comprovar, supondo aqui, suposição óbvia, que eu não sei, 5 mil. O que vai valer mais? 15 ou 5? São 10 mil acima. Então, larga o comprovante de lado nesse momento. Quando valeria? Quando há uma inversão? Supondo que lá no sistema tenha 5 e você vai comprovar 10. Aí vale sim você fazer a atualização junto ao gerente, visando que vai te beneficiar. Tamo juntos? Dito isto, partiu para a nossa terceira dúvida do Miserável Responde de hoje. E o caminho vocês já sabem, galera. Olha, tá com dúvida, quer ver ela respondida no Miserável Responde episódio 42. Corre aí nos comentários. Deixa a sua dúvida. Não fique chateado se eu não te respondi no Miserável Responde de hoje. Copia a sua dúvida e coloca no próximo. Sempre no último Miserável Responde que assim aumenta as suas chances de ter a sua dúvida sanada pelo Mestre Miserável aqui. Tamo juntos? Na nossa terceira dúvida do Miserável Responde episódio 41, nosso amigo inscrito Rair Figueiredo. Ele pergunta o seguinte, curto e grosso, como conseguir um limite alto? Olha, existe uma maneira de você conseguir limite alto muito rapidamente. É justamente tendo grana. Se você tem um alto poder aquisitivo, aonde você chega, em qual instituição você vai abrir conta, ou um cartão que você solicite, se você já tem essa renda há muitos e muitos e muitos anos, é mais fácil você conseguir limites altos, né? O que seria um limite alto hoje em dia para a maioria? Levando para a maioria dos brasileiros, né? 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil e assim por diante. Já se o seu perfil não é lá grandes coisas, você costuma aprovar cartão até mil reais, mais ou menos, 300, 500, 700, mil, mil e uns quebradinhos, esse é o seu perfil. E aí a gente já emenda para outro vídeo que eu estou querendo fazer há muito tempo. Está vendo? Miserável Responde ajuda vocês e me ajuda também a lembrar que eu vou anotar aqui fazer um vídeo falando sobre perfil de crédito. O seu perfil vale muito mais do que porcaria de score. Acredite, então já vou anotar aqui, segura aí. Agora, se assim como eu, você não tem um alto poder aquisitivo, não vai abrir uma conta no banco e já coloca ali meio milhão, um milhão, dois milhões, três milhões, quatro milhões, o banco já fica um pouco com o pé atrás com você, por quê? Ele vai querer te conhecer primeiro. E aí eu te digo como que eu consegui limites altos pelo relacionamento. Eu começo com uma instituição totalmente paciente, sabendo que o crédito pode demorar a vir. Eu, por exemplo, comecei com o Itaú com um cartão de 900 reais. Passando-se um ano, dois anos ali, eu consegui um limite um pouco mais elevado, só que tem um caminho a seguir. tem algumas regras que é o básico do básico do básico e isso vocês já sabem, pagar as contas em dia em todas as instituições, inclusive as contas de consumo para te ajudar com relação a isso. Conforme o seu perfil vai melhorando ano a ano, os bancos, as financeiras, as administradoras de cartões de crédito tendem a te ofertar um limite maior. Exemplo disso é o Banco Inter que tirou meu limite de mil para 50 mil. O PicPay que tirou meu limite de mil e duzentos para 21 mil e por aí vai. O difícil, o impossível, ô Raí, é você chegar agora com um perfil, por exemplo, de cartão de mil, dois mil reais e conseguir vinte mil logo de cara. É complicado. Então o que eu sempre passo aqui no canal é o famoso método de escadinha. Não dá para você pular do primeiro, segundo degrau lá para o décimo quinto de uma vez só sem ter grana. Infelizmente, essa é a pura verdade. Eu, por exemplo, consegui entrar no segmento estilo no Banco do Brasil com muita dificuldade. Esse conteúdo eu ainda vou trazer para vocês. Então acompanhe o canal. Se você não ativou o sininho, dá uma verificada aí se está para receber todas as notificações porque eu sei que a maioria de vocês não recebem notificações. acabam perdendo vários e vários conteúdos tanto que muitos de vocês acabam vindo aqui miserável, está sumido. Não, não estou sumido. É vocês que não estão recebendo a notificação, tá ok? Então, meu amigo, utilize do método escadinha caso você não tenha um alto poder aquisitivo, não tenha uma grana pesada para você entrar na instituição na hora de você abrir uma conta. E outra, não cometa o erro de movimentar em fintechs. Esse é o maior erro que vocês estão cometendo agora. Todos vocês que chegam a mim nessa situação vêm reclamando de crédito que não tem crédito porque está movimentando C6 Bank, está movimentando Nubank, está movimentando PicPay, está movimentando Mercado Pago, Neon, ou seja, tudo que não é para fazer vocês acabam fazendo. E perde a oportunidade de movimentar nos principais bancos que vão dar crédito de verdade. Estamos juntos? Partiu para a nossa quarta dúvida do Miserável e Responde de hoje. Não sai daí não, assiste até o final, tem tudo a ganhar e nada a perder. Agora, se você está procurando um banco que vai te dar crédito de verdade, sem mimimi, e outra, pode entrar em qualquer um dos segmentos sem comprovar a renda, esse banco é o nosso Banco Vermelhinho Santander. Quando você abre a sua conta, você já pode entrar direto no Van Gogh, direto no Select, mesmo que você coloque que ganha R$1.000, R$2.000, critério de renda hoje para o Santander não existe. A renda não te define mais. Palavras do próprio Santander, não foi eu que disse. Abrindo a sua conta no Santander, você já pode sair com cheque especial para o Santander Master, cartão de crédito, crédito pessoal, financiamento de veículo, de moto, financiamento de imóvel, tudo vai depender ali na hora da análise. Por isso, eu sempre deixo aí na descrição e no primeiro comentário o link que vai te levar direto para a página do Banco Vermelhinho para você poder abrir a sua conta e começar a conquistar crédito de verdade, nada de contas digitais. Você pode até deixar de pagar a tarifa, mas o crédito que você busca depois para conseguir, ó, nulo, zero. Partiu Santander? Depois volta aqui, retorna no Miserável e dá o feedback. Falando da quarta dúvida do Miserável e Responde de hoje, o nosso amigo aqui, Falzir, acho que é assim que se pronuncia, ele pergunta o seguinte, boa noite, tive um problema com o Carrefour há muitos anos atrás, já tentei há um tempo atrás cartão do Itaú sem sucesso, acho que esse cartão da Porto F1 pode aprovar para mim, tenho conta Santander e BB com cartões de crédito, então já começou bem, já tenho a conta lá no Santander, tenho a conta no Banco do Brasil, caso você comprove uma boa renda lá, eles também liberam até um limite bacana de acordo com aquela renda. Com relação ao cartão Carrefour, existe um problema hoje em dia com o Carrefour que é o seguinte, quem já teve problema com o Carrefour, com o antigo cartão Champion, que era administrado pelo Carrefour também, hoje não consegue cartão do Carrefour. Para falar a verdade, até se você ligar lá, olha, eu tive uma dívida anos atrás, se você não pagou, você nem sequer consegue achar essa dívida, é como se ela realmente tivesse deixado de existir, mas está lá no sistema do Carrefour te impedindo. Já tratando do Itaú, a gente desmembra isso daí, porque eu já tive problema com o cartão Champion no passado, como eu falei, que era administrado pelo Banco Carrefour, não consigo aprovar cartão Carrefour hoje de jeito nenhum, mas cartões do Itaú eu tenho aos montes, então a gente tem que desmembrar essa parte em dizer que o cartão Carrefour é do Itaú, não, não é do Itaú, assim como o cartão da Porto não é do Itaú, o Itaú ele oferta produtos Porto, seguros e tudo mais, tem uma parceria ali, sim, ele oferta tal, mas não tem nada a ver, cartão F1 é Porto Bank, não é administrado pelo Itaú Cartões ou pelo próprio Banco Itaú, os sistemas não se conflitam nesse caso, então todo mundo que já teve problema com o Itaú ou com outras instituições financeiras, podem ficar tranquilos que ó, você pode sim ter o seu cartão da Porto, não tem outra maneira, assiste o vídeo de ontem, antes de você sair correndo para solicitar, estou deixando novamente o card aqui, repito, está na descrição, assiste, anote qual é o perfil, veja se você se enquadra, onde você se enquadra, assista o vídeo até o final para você entender a dinâmica do negócio e solicite o seu cartão da Porto, tenho certeza que mesmo que você já tenha solicitado anteriormente, quantas vezes for, se você seguiu o que está no vídeo que eu postei ontem, com certeza é 99% de chance de aprovação, está aqui o meu, a maioria dos inscritos tem, meus alunos tem, membros do canal tem, só está faltando você, estamos juntos galera, esse foi o Miserável Responde de hoje, espero que ele ajude vocês de alguma forma, já se você caiu aqui de paraquedas e gostou desse tipo de conteúdo, não tem outro caminho para seguir, tem que se inscrever no canal, ative o sininho, todas as notificações para você receber os próximos conteúdos, a maioria de vocês não recebe notificações de novos conteúdos, deixa o like para fortalecer, deixa a sua dúvida, deixa o seu comentário, o Miserável terá o maior presente e responder no próximo Miserável Responde, agora peraí, peraí, antes de você sair no Abandono Miserável agora não, se você quer saber como faz para conquistar seu cartão American Express The Platinum Card, um Elo Nanquim, um Latam Pass, Visa Infinity, azul, esse vídeo está aqui na tela disponível para você, e caso você não tenha assistido o último Miserável Responde, não perca a oportunidade de agregar mais conhecimento para a sua vida, emenda com outro vídeo que o Miserável te espera lá do outro lado, estamos juntos, vamos lá!